Essa daqui é a HAL, a skin de M4x4 mais cara do CSGO. Hoje, o seu preço varia de 2.800 dólares a 12.400 dólares. Isso porque a HAL é a única skin contrabando do CSGO. E contrabando nada mais é do que o nome de uma raridade única no CSGO que a Valve criou para essa skin quando descobriram que ela foi plagiada. E quando eu digo que essa skin foi plagiada, sim, eu estou falando da HAL, mas não dessa que vocês conhecem hoje em dia. Quando a HAL chegou ao CSGO, ela era totalmente diferente. Ela era assim. Porém, poucos dias após o lançamento, no dia 1 de maio de 2014, foi descoberto que aquela ilustração presente na HAL, na verdade, era um plágio de uma outra arte. Pois essas skins lançadas em caixas do CSGO não são criadas pela Valve, e sim pela comunidade. A comunidade cria skins, a Valve aprova e coloca nas caixas. Algumas pessoas, na hora de criar uma skin, bobam artes de outras pessoas. Isso já aconteceu algumas vezes no CSGO, mas com a HAL foi a primeira vez. E a Valve simplesmente não poderia remover a HAL do jogo, tirando o diventário de pessoas que tinham gasto dinheiro com essa skin. Então, ela manteve a skin no game com a ilustração alterada pra essa que conhecemos hoje, e alterou a raridade para contrabando, ou seja, uma skin impossível de ser dropada novamente. Por isso, que a M44 HAL é extremamente rara e, consequentemente, extremamente cara. Porém, rapaziada, o que eu fiz hoje foi insano. Não nego que dê uma burlada no sistema, mas, de verdade, valeu a pena. O resultado final surpreendeu. Basicamente, eu encontrei a textura antiga da HAL e apliquei no CSGO trocando pela HAL atual. Ou seja, fazendo isso, eu consegui jogar uma partida de CSGO com a M44 HAL versão 2014. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachoucom337. Isso daqui tá muito louco e até agora eu não vi ninguém fazendo. Vale a sua inscrição, né? E o like. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o KDROP, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O KDROP tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 centos de graça para abrir uma caixa gratuitamente. Acessando o site pelo link da descrição, fazendo qualquer depósito com o cupom DOG, você pode preencher o formulário e participar do sorteio de dezenas de facas e uma esquina extremamente rara. KDROP.com, segue a caldo cachorro. Bora, 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 galera, bora, partiu. Eu jogo A, mano. A Zinha é do pai. Onde você vai, Felipe? Onde você vai aqui, Felipe? Vou ficar aqui no FNX. FNX versus Cloud9, quem lembra? Eu jogo é igual. Feiteu aí, linguiça. Ah, não feita não. Palácio é bom, Palácio. Cuidado a liga aí, hein, Felipe? Toma, cara. Tô meio do... Nossa, mas não, que legal aqui, tá? Tira a cara, tira a cara, Filipão, tira a cara. Vai aí, cara, vai aí, vai aí. Errou. Ai, mano. Se eu tivesse kit, eu ganhava. É verdade. Um X1. Não tem kit, Filipão. Deu tudo direto, confia. No corpo foi entregado. Pode correr, Filipão. Ah, também vai guardar nada, né? Tio, o que é que eu tava fazendo ali, velho? Eu tava usando sem kit. É que tava na smoke, mano, mas acabou a smoke. Mas você durou um tempão até. É, então. Aqui eu duro um pouco mais. Um a cada quatro homens sofre de ejaculação precoce no Brasil. Bora, bora. Caraca, dois bases. Ô, Felipe, não aguenta ficar uma partida, cara. Isso é eu? Não aguenta ficar na base. Puxei palácio nada, tá, galera? Nada palácio. Não é A, não é A, não é A, não é A. B. B pra caramba. Ai, caramba. Nossa. Cara, e Fredy? Mano, esse Fredy não tá limpo, não, hein? Tô costa, tira a cara, tô costa. Tira a cara, galera. Ai, tome. Ó, dropeu uma aí. Tem a cabazinha aí, ó. E rapaziada, essa é a antiga Raul. Quando a Raul foi lançada no CSGO, na Huntsman Case, ela era exatamente assim. Só que aí, deu todo aquele direito. Vou pegar o motoral. Ih, tá um pouco. Bango malta aí. Bango é alto. Bango é alto. Olha o pau. Matei. Palácio tem esse pau. E tinha mesmo. Acabou. A armada aqui é rápida, rapaziada. Enfim, rapaziada. Assim era a M44 Raul quando ela foi lançada. Porém, em poucos dias, deu toda aquela treta, todo aquele problema de direitos autorais. Enfim. E aí, a Rob foi lá, alterou a skin. Já deixou, como é exatamente hoje. Todo mundo conhece, né? Pelo menos eu acho. Na minha opinião, a Thor é muito mais bonita, rapaziada. Mas isso daqui é legal. Estou chegando, Felipe. Tá bem, sim. Não dá, acho que estou bem aqui. Tem ruim. Vou ajudar o Felipe. Tá feito e fora. Tá feito e fora. Vem cá. Maravilha. Ó a movimentação. Vai caverna aqui, eu bango ali, vincinha. Eu bango, você caverna. Vai lá. Tá, clica o bango, clica o bango. Não. Banga palácio, banga palácio. Pode bangar a língua, isso. Ah, moleque, você está atirando. Linda, Felipe. Pode ter mercado já, né? Tá aqui, gente. O que é isso? Aqui, ó. Tá vendo? Ela era mais escura. Eu acho a atual muito mais bonita, para ser sincero. Eu vou ficar B aqui, miguel. Eu vou ficar A aqui. Relático ganho. Caiu aqui. Calma. Não, meu Deus. Mano, eu fui brincar. 89. Fui brincar um pouco. Linguicinha, você é o primo do cara lá da Imperial? Não, sou irmão. É, né? Claro. Parece. 89, tá nesse smoke aí, ó. Eu got it. Morreu. Maravilha. Maravilha, linguicine. Eu vou jogar de raio até o final, mano. Isso daqui é história, rapaziada. Isso daqui é história, cara. Ó, calma. Ó, banga a caverna quando eu pedir. Calma aí que vocês vão ver aqui pra mim, não dá a ver. Quando eu pedir, tá? Pode fazer, pode fazer. Perfeito, vai. Porra, não tem ninguém na B, tio. Cara, eu tra... Mano, calma aí que pode ter alguém aqui, cara. Boa, linguiça. Nada caverna. Boa, linguiça. Boa, linguiça. Ô, linguiça. Oi. Você vai acompanhar seu irmão lá no InBrasil ou não? Eu acho que eu não sei o que mais que eu vou. Ué, mas ele não classificou? Ué, então. Peraí, deu uma goia, hein? Caralho. É, né? Na hora de me fazer flash, você gosta. Flash com a boca. É, é, é. Meu Deus, meu amor. Matei um. Linda, maravilha. Linda. Tô Get Right. Get Right, pai. Get Right, pra quem não sabe, é um jogador lindário. Ai! Vem aqui. Tem mais. Ajuda! Tem mais dois lá na caverna. Você é da época ou eu, não? Não, eu não sou da época. Mas o Get Right, rapaziada. Ele jogou muito tempo na Nip, foi o melhor jogador do mundo, ganhou major. Como eu citei? Ou se foi. Nossa, que voltável é essa, cara. Matei meio. Voltar aqui. Então, pode ser B aqui, inclusive. Mano, um dia eu ainda vou acertar essa movimentação, cara. Tô indo, 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 tô indo. Cala aí, Felipe, vamos pra esse retake aí. Cala aí quando eu pular, tá? Pode pular? Hum, tomou. Ai, maravilha, Felipe. Isso daqui foi gostoso, hein? Bora, 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 bora. Batei um meio. Batei dois meio. Lindo. Vou colocar palácio e vou bangar meio, Felipe. Espera, espera, espera. Ai, eu tenho que ir. Tenho que ir. Ai, já era, mano. Não tinha como, foi uma lotovada. Vai que você consegue ganhar ainda esse round. Você é bom, cara. Nossa. Nossa, que entregada, hein? Linda, Kings. Direto, 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 confio. Vai direto, vai direto, vai direto. Ganhou já, acabou. Nossa, valeu, falei, meu irmão. Vamos fazer uma calma diferente, ó. Eu vou smocar a caverna que você vai me dar um run pra dentro da caverna, tá ligado? Run Bush pra dentro da caverna, sacou? Caraca, todos os smokes são foda, vai. Vou descer um pouco mais pra dentro. Uxei, foda. Tem ninguém aqui não. Vamos ruxar aqui? Ah, pensei que você tinha gostado comigo, mano. Não sabia que você ia ficar olhando o palácio daí. Entendi, pensei que você ia olhar o palácio ali. Valeu, meu irmão. Nossa. Felipe tá jogando de Raul. Deixa o Felipe NB lá. Ei, Felipe. Pra quem não sabe, rapaziada, eu e o Felipe somos uma dupla, tipo, Cris e Greg. É tipo, mano, Bebeto e Romário. Bebeto e Romário. Foi mal. Opa, tá aqui. Ó o bracinho. Nossa, eu pinei muito, cara. Isso foi ridículo. Ah, não. Ele... Ai, não. Ai, valeu. O que o cara tá fazendo aí? Dropa uma aí, Felipe. Sei que vai subir agora, fechou? Eu vou te mostrar exatamente a posição pra você subir. Quer tentar ir por cima? Não, não, não. Deixei por baixo dessa vez. Isso não é ideia, não, bolo. Ah, mano, foi o meu CT, velho. Nossa, tá do jeito. CT. Ai, valeu. Ó, você rushou o palácio e o Fred Brugger ficou aí, cara. Jogou a língua. Caraca, o cara plantou um plant inexistente. CT e fogo. CT e fogo. Esse jogo aqui tá começando a apertar, viu? CT. Hum, valeu. Mas não, vamos fazer um... Ah, pior, vai ter que forçar, né, velho? Vou pegar pé-bomba aqui, Felipe, você. Vou lá, já. Vou pegar uma aqui. Meu Deus, como que eu saio daqui agora? Caraca, e Fred? Boa, boa, Linguis. Mais um drop aqui de M4, Felipe, boa. Imagina essa Hall com Eyebuy Powers. Tá diferente. Muito diferente. Ó, eu bloqueei aqui. Tem meio, tira a cara meio que eu tô bem aqui. Pode estar pra cima, ele, mano. Caraca, Grugger. Grugger tá... Ó, B, 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 B. Matei B. Mano, esse Alisson Arthur sempre tava pra mim, velho. Cala aí, Felipe, vamos junto. Eu sou rato, cara. Queimou, 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 queimou. Matei ele, Faltz? Não, tem janela ainda, tem janela ainda. Fingei que entrei. Matei. Jogou, tá bom, tá bom. Banga a CT pro seu... Calca. Peguei. Esse cara é um ninja boy. Bora, galera, vamos ganhar esse pisto aqui, que esse pisto aqui eu diria que é o round mais importante do jogo. Vamos XB, pode vir. Ai. Nossa, a gente passou... Meu Deus, queimou pouco. Tá difícil, hein? Mano, tem uma calboa aqui que é o seguinte, ó. Cês vão tudo no palácio, o flipeiro vai dar um arbuste pra mim meio. Vou matar dois meios e cês vão entrar no palácio, fechou? Toma. Não, cê me trava, moleque. Eu tô... Caralho. 2x2, hein, 2x2. 2x1, rapaziada. Tá, hein? L, 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 linguiça. Irmão do Rini no clutch, rapaziada. Vamos ver se ele tem a genética. Meu Deus, olha onde ele foi, mano. Nossa. Pô, você é frio, hein, mano. Aí tá muito. Aí tá muito. Não, cara, dá uma... Ah, mano. Eu não vou comprar tudo, não, mano. Seu corpúrso, lave você por cima de mim. Que a outra? Caraca, o Ligui Cine acordou. Maravilha. Dá pra passar pro plant. Plantei, plantei pra liga. Plantei pra liga, vamos fechar. É, eu admito, o Ligui Cine carregou esse round. Ai, moleque. Vem cá, Felipe. Como é que eu não faço? Run, runzinho. Pode dar, pode dar. Mais pra frente. Nossa, esse round foi meio merda. Que bang é essa, cara? Meu Deus, mano. Que bang é essa, mano? Deve ter até pra ganhar esse round, mano. Mas é o Felipeira, ele tá com 6 de vida, cara. Esse cara tem esse plant. Eu duvido você dar a volta pela base no L, cara. Eu duvido, mano. Acho que não foi na bang. Acho que ela foi pra retake. Para de correr, cara. Guarda e salve, pelo menos. Mas vamos ruxar essa aqui, galera. Vamos lá, abrir lá pra nós, Kings. Confia. Tô morto aqui, velho. Nossa. Calmou, galera. Ai, gente. Bang o mapa pro CT, Felipe, daqui a pouco. Comer quando eu pedir, tá? Ó. Morri. Mano, CT. Caraca, gostei do Key, tá? Mano, vamos fazer um rush B, galera? Vamos acabar com eles. Não, relaxa, Felipe. Ele tá com um respawn ainda, mano. Apaga o fogo dele. Ah, não. Que isso? Não, todo mundo aqui? Que que é isso, cara? Esse cara não tá limpo, não, mano. Eu vou abrir, eu vou abrir, mano. 11, 11, ele dá, cara. Bora, bora. Vamos ganhar. Ruxa B aí, cara. Vamos perder essa partida, não. Olha aí. Linguiçinha, cachorro e Felipe. 21 kills pra cada. Caraca, Felipe. Ruxa B, meu amigo. Tomei de alto do Alisson Arthur. Tire, tire, né? 85. Não ganha. Não ganha, não ganha. Mano, dá uma up, Felipe. Rápido. Dá uma up, dá uma up, dá uma up. Aí, rapaziada que tá assistindo o vídeo. Vou falar um bagulho pra vocês. A câmera acabou a bateria. Mas, gente, segue o jogo mesmo assim. Linda, Felipe. Toma de galinho, meu amigo. Mano, o que que vocês tão fazendo aqui? Porque ele entrou com os caras. Vou bangar, ô Kings. Toma de galinho, meu amigo. Toma de galinho, meu amigo. Toma de galinho, meu amigo. Tomou o desculpe, Cano. O que que a bomba tá fazendo base? Esse é o questionamento. O que que a bomba tá fazendo base, cara? Matei aqui. Tá aqui, default, Felipe. Seguei. Smokei base. Olha a bomba, olha a bomba, olha a bomba, olha a bomba. Para quem não sabe, no meu servidor, a Molotov amiga não dá dano, fácil, run, runzinho, sabe da run boost linguiça, no primeirinho Ah não, como que essa bala não pegou, velho? Que isso? Ah Felipe, está atirando, atirando no cara, atirando no pé Ah não mano, Felipe não perde esse round não, você tem que ganhar esse round, senão os caras vão fazer 14 Nossa, que maroto, tá que maroto mesmo cara, dá defusão, tá defusando, tá defusando, joga muito Filipão, ai, será que dá tempo? Nossa linda, coloca uma ai para eu passar, ai, está aqui Felipe, vou passar pulando, errou, em CT também, estou mirando CT Matei, onde, 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 da run pra base, run pra base, ah tem que plantar né, cê está querendo me dar Pinei, mano, segunda vez que eu pino pro Alisson, liga, 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 liga Agora galera, vamos fazer esse último round, Felipe, vem cá Felipe, confia, eu sei que não deu certo nenhuma até agora, mas agora vai dar bom, mano, ó Meu deus, isso foi muito bom, nossa, a chance jogou, opa, bangou, bangou da liga Já comi, já Nossa, o Felipe não joga muito Que susto, mano A direita? Matei Ó, quem que tá jogando só o Molotov aqui? O Linguicine desde o primeiro round tá com um objetivo só, mano, quer me encerrar Aí o Dog, não queria ver a pessoa, mas vai ver bastante Hum, errei essa aí da banca, essa banca é pra pegar o cara rato, ó Errei de novo Deu acerto Ah, acabou Deixa pro pai, pode deixar pro pai, pode deixar pro pai Linda É isso aí, rapaziada Minha primeira partida usando a Raul versão antiga, né A Raul copiada Comentei, você prefere a Raul antiga ou a Raul atual? Como ela é? Eu mil vezes atual Não tem nem comparação, juro Espero que vocês tenham gostado, rapaziada Lembrando aqui no canal da Chocon337, todos os dias, dois vídeos novos Se inscreva, ative o sininho E é isso, mano, valeu Eu, Rinho, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo do canal da Chocon337 Fá Nooo Tchau Tchau